Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia que tanto nos orgulha. Vamos aos destaques desta edição. Obras de prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco e Cascavel avançam. Na fronteira, Foz Trans anuncia novas linhas de transporte coletivo. Procon vai até postos de combustíveis analisar se o aumento foi irregular. As celebrações da Semana Santa continuam em vários pontos de Cascavel. E o Futebol Clube Cascavel estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro. O Jornal Taroba 2ª edição está no ar. E as obras de prolongamento da Avenida Barão do Rio Branco e Cascavel têm avançado. Os trabalhos são executados pela iniciativa privada. Sob a fiscalização do município, deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região. Com os dias de chuva, o ritmo de trabalho desacelerou. O prolongamento de 4 quilômetros da Avenida Barão do Rio Branco é uma parceria público-privada, que deve contribuir com o desenvolvimento da região norte. Essa é uma obra executada totalmente pela iniciativa privada, claro que com acompanhamento e aprovação do poder público, até porque foi uma contrapartida de aprovação de empreendimentos naquela região para o desenvolvimento da cidade na região norte, noroeste. Essa semana tivemos uma reunião com a empresa responsável. Eles contrataram a fabricação de toda a tubulação da rede de drenagem. É uma rede que seguirá o padrão utilizado em rodovias. Então, tem uma fabricação um pouco mais demorada, mas nas próximas semanas eles já devem entrar com esse material em campo. O projeto prevê que parte da PR seja transformada em avenida. A parceria prevê urbanização completa a cargo da iniciativa privada. A responsabilidade deles é prover toda a infraestrutura para que essa região seja urbanizada. Eles têm que levar abastecimento de água, rede de esgoto, energia elétrica, tudo o necessário para que as pessoas possam habitar essa região. O valor estimado da obra é de 20 milhões de reais e a fiscalização cabe ao município de Cascavel. A fiscalização é por parte da Secretaria de Obras Públicas, eles fazem o acompanhamento da obra e ao final da obra também serão feitos todos os laudos de asfalto, porque, claro, depois que tudo isso estiver entregue, tem que estar em boas condições, porque aí, a partir do futuro, é o município quem dará manutenção a isso. Bem, agora nós vamos até a fronteira conversar com o Vinícius Machado. Ontem a gente conversou, inclusive, já sobre esse mesmo tema, essa pauta que a gente vai discutir agora com o Vinícius. Alô, Vinícius, excelente noite para você, Vinícius. Ontem nós falávamos sobre essa questão ainda, essa polêmica do transporte coletivo aí de Foz do Iguaçu, porque vereadores levantaram algumas questões, contestando alguns pontos contratuais. A gente quer saber o seguinte, Vinícius, houve um avanço aí nesse passo de ontem para hoje, Vinícius? Pois é, Moraes, boa noite para você, boa noite a todos. O Instituto de Trânsito Fostrans anunciou, nessa sexta-feira, informações a respeito da chegada de novas linhas, né, que antes não estavam operando e que devem começar a operar nos próximos dias. Uma delas, que é a 107 e a 65, ligando Jardim Itaipu ao universitário, devem começar suas atividades já na segunda-feira, dia 18. As demais linhas ainda previstas, que também devem ser inclusas no cronograma, são a 350, 320, 250 e 210. A empresa Santa Clara já recebeu, né, as informações necessárias com a ordem de serviço para poder fazer essas novas rotas e, na sequência, né, elas devem ser implementadas ao longo da semana. A previsão é de que isso ocorra de forma gradativa. O Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu informou também que já se completou 30 dias da operação do transporte recoletivo e esse transporte recoletivo emergencial ainda está em fase de implementação. O prazo esperado é de dois meses, ou seja, 60 dias. O contrato inicial assinado com a enviação Santa Clara previa 66 linhas iniciais com ônibus, né, utilizando ar-condicionado, sistema de GPS e também, no caso, o Wi-Fi integrado. Nem todos esses ônibus já dispõem dessa tecnologia. A previsão é de que todos estejam com elas nesse prazo de 60 dias. As reclamações são muitas, elas chegam, né, não só são postadas em redes sociais, mas também são enviadas ao aplicativo 156 Foz, até mesmo a própria Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e isso ajudou a embasar esse pedido de esclarecimentos por parte dos vereadores da cidade de Foz do Iguaçu. Ainda tem um tempo pra correr, ainda tem mais 30 dias pra se esperar pela implementação. Vamos aguardar pra ver se isso vai acontecer de forma contenta e se vai ser cumprido esse contrato. Moraes? Tá certo, se não há mais polêmica pela frente, né, Vinícius? E claro que o usuário, ele merece todos esses benefícios. Uma outra situação, Vinícius, que a gente quer saber, o telespectador também, a cidade turística como é Foz do Iguaçu, que tem uma grande movimentação, inclusive, de veículos, a implementação também de um programa de estacionamento. Em que estágio que se encontra hoje? Olha, nesse momento, o Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu fez a homologação da licitação. E essa homologação vai permitir a assinatura do contrato e o início da ordem de serviço. Moraes, a gente tinha um sistema de estacionamento rotativo anterior que usava um sistema de parquímetros. E o que muda a partir de agora? A fiscalização vai ser no modelo embarcado. Ou seja, saem os parquímetros e entra um carro que vem com câmeras na parte superior do veículo e essas câmeras ficam apontadas para os estacionamentos. Essas câmeras vão acompanhar o estacionamento rotativo em tempo real e atualizar essas informações de forma digital. Isso já vai ir direto para o site, onde você vai poder acompanhar tudo isso, ou até mesmo pelo aplicativo. A previsão também é de que os motoristas de Foz do Iguaçu usem esse aplicativo para poder fazer o monitoramento das suas vagas. Seja para poder fazer o pagamento, colocar os créditos para poder manter o carro estacionado e caso precise continuar com as suas atividades e não possa voltar antes do período para poder retirar o seu carro, ele vai poder fazer automaticamente, em tempo real, fazer essa atualização, colocar mais créditos para poder continuar fazendo as suas atividades. O que muda em questão para os cofres públicos? Para a prefeitura de Foz do Iguaçu vai ter economia. Antes, com o sistema de parquímetro, a prefeitura também pagava aluguel desses parquímetros, que girava em torno de R$ 130 mil por mês. Sem os parquímetros, o custo desse novo sistema vai ficar em torno de R$ 62 mil, menos da metade. O que se espera é que esse desconto, essa redução também venha para o motorista. Isso porque o motorista está vendo que está tendo economia nos cofres públicos, também vai querer que o preço do estacionamento, seja pela hora cobrada ou até mesmo no valor das multas, também caia. A gente vai esperar que isso aconteça, Moraes. Com certeza. Vinícius, ora, reforçando votos de uma feliz Páscoa, que você tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana também, Vinícius. Tudo de bom para você. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Viu? Abraço. Olha, há pouco mais de um mês, os combustíveis foram reajustados. E nós mostramos aqui a revolta dos motoristas e o susto dos donos de postos de combustíveis. Teve posto em Cascavel que teria repassado o aumento antes de receber o produto mais caro nas refinarias e, por isso, o PROCON entrou em cena e notificou 87 postos. Nós notificamos todos os postos, em número de 84 postos em Cascavel. A maioria já cumpriu o prazo, entregou a documentação e alguns poucos que ainda não apresentaram. Nós estamos indo atrás para que eles não sofram nenhuma sanção e dando a oportunidade para que eles provem que não houve aumento e, se houve aumento, justifique o motivo do aumento. Havendo aumento, nós vamos avaliar caso a caso as justificativas do aumento. Caso não sejam plausíveis, o posto será autuado. Seria multa por abuso econômico, mas nós vamos avaliar caso a caso inclusive as justificativas dos motivos que levar caso tenha aumentado as justificativas. Não sendo adequadas as justificativas, aí eles sofrerão as penalidades da legislação vigente. O número de inadimplentes cresceu no Paraná e está acima da média nacional. No estado, o número passou para mais de 6% em março deste ano em relação ao mesmo período de 2021. Mesmo quem tem o hábito de economizar e manter as continhas sempre em dia encontrou dificuldades nesses últimos meses. A gente está num Brasil que a economia está totalmente instável e a inflação está altíssima. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você vai comprar, o preço está muito alto e o salário mínimo continua na mesma faixa de preço. O levantamento da análise de dados dos consumidores é da Federação das Associações Comerciais e Empresariais, que apontou que o paranaense sentiu ainda mais no bolso e fez aumentar o número de inadimplentes em pouco mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso do Rafael, que é autônomo, ele tenta agora honrar os seus compromissos com a compra de material, com o auxílio do cartão de crédito e de até com empréstimos bancários. Estou com dois cartões aí estourados, né? No nosso ramo de atividade também não é só o material, né? A gente tem o maquinário. A gente tem que estar com o maquinário em dia. Se quebra ali uma furadeira, quebra uma serra, uma coisa, você tem que fazer a manutenção, às vezes você tem que substituir. E aí que você entra no cartão de crédito, é aí que você entra em dívidas para poder ter a ferramenta para você executar o trabalho, né? Atualmente, a faixa etária mais expressiva entre os devedores é entre 30 e 39 anos, registrando 25% dos inadimplentes. O levantamento ainda apontou que o valor médio da soma de todas as dívidas de cada consumidor aqui no Paraná é de aproximadamente R$ 4 mil. De acordo com o vice-presidente de Assuntos da Rede de Benefícios, SPC Brasil, não se trata de pesquisa, mas de números reais que envolvem mais de 2 milhões de paranaenses. O planejamento orçamentário é o primeiro fator para que ele não tenha seu nome no SPC. O segundo fator é aí, uma vez que aconteceu o imprevisto que ele não conseguiu honrar com essa dívida, que ele procure, sim, o seu credor e tente negociar isso de uma forma, né? Talvez, se você procurar, você vai conseguir um reparcelamento, alguma amortização de juros. Tenho certeza que o empresário sempre está sensível a essa impossibilidade, talvez, de um imprevisto e dele não conseguir pagar. Então, aí, nesse segundo momento, sim, o diálogo é extremamente importante. Você já verificou se tem valores esquecidos em instituições financeiras após o anúncio do Banco Central? Em vigor desde o início de março, a primeira fase de saque de valores acaba neste fim de semana. Então, é preciso ficar atento, porque uma nova fase deve começar. Hoje, pessoas nascidas em 1988 podem fazer a consulta. A partir de amanhã, acontecerá uma repescagem. Nascidos a partir de 1984 poderão fazer essa consulta diretamente no site do Banco Central. Segundo o Banco Central, a partir do próximo domingo, dia 17, o sistema entrará em pausa e passará por uma reformulação. As consultas serão retomadas apenas no dia 2 de maio, com novas fontes de recursos esquecidos e incluídas. Todos deverão novamente fazer as consultas para verificarem se tem direito ou não aos novos saldos residuais. Ou seja, até mesmo quem já entrou no site do Banco Central e já fez essa consulta, poderá fazer a consulta novamente a partir desse próximo dia 17. Afinal, novos valores estarão disponíveis e as pessoas poderão consultar. Ainda segundo o Banco Central, o agendamento do saque pode ser feito das 4 horas da manhã às 24 horas. O processo deve ser feito pelo site Valores a Receber, que foi criado pelo Banco Central, para a consulta e o agendamento da retirada dos saldos residuais. Após o pedido de saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que os pagamentos realizados por meio de PIX aconteçam o mais rápido possível. De Cascavel, Raquel Gomes. Obrigado, Raquel. Vamos ao primeiro intervalo no próximo bloco. A gente vai conferir como foram as celebrações desta sexta-feira santa e também como ficam as temperaturas para este sábado. Nós voltamos já, agora são 6h59.